E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wagner e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Muitos de vocês sabem que em breve vai ser lançada a minha revista de ponto cruz. Eu acredito que lá no final de novembro vai ser lançada a primeira edição. E a gente está trabalhando, eu e a equipe que está comandando o projeto, arduamente para que saia uma revista muito linda, com muitos gráficos bonitos, informações, reportagens sobre esse mercado do ponto cruz aqui no Brasil. E no final da minha revista vai ter uma sessão especial para você participar também. E o nome dessa sessão é Cantinho do Leitor. Você vai poder enviar suas fotos e, quem sabe assim, você pode aparecer lá na minha revista toda vez que for lançada uma revista nova. Olha que legal! Para você participar dessa primeira edição da revista que vai ser lançada em breve, é muito simples. Eu postei uma foto no meu Instagram e também lá no grupão, explicando como que você faz para participar da minha revista. Então é muito simples, você vai postar uma foto no Instagram ou no Facebook usando a hashtag Cantinho do Wagner. E assim, a equipe lá da Editora Alto Astral, ela vai selecionar os mais criativos e vai colocar lá na revista. O prazo para você enviar a foto é até o dia 26 desse mês, dia 26 de outubro. Então, capricha na sua foto, escolha a sua melhor foto, faça um bordado bem bonito e poste no Instagram ou lá no grupão que a gente vai selecionar as mais criativas e assim ela vai aparecer em breve na minha primeira edição lá da minha revista. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu fico esperando aqui os bordados de vocês ansiosamente. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!